Anderson Correia, professor do Departamento de Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O destaque principal é o cenário de demanda crescente. Não só os aeroportes têm que se adaptar, mas também as empresas aéreas e o controle de tráfego aéreo no país. Por isso exige coordenação, exige esforço, principalmente mais tecnologia. O desafio é trazer tecnologia que já está sendo utilizada em países onde a demanda é muito maior que a nossa e também desenvolver as próprias tecnologias aqui no país e aplicar de forma que isso consiga melhorar a eficiência do tráfego aéreo. As principais mudanças, elas envolvem-se na maioria crescente na gestão dos aeroportos. Os grandes aeroportos nas capitais, eles precisam ter a influência do capital privado. Isso traz mais eficiência, mais agilidade, como tem que participar dos aeroportos no Brasil. Já os aeroportos regionais, eles precisam de um apoio enorme do governo para poder estruturar, dar mais infraestrutura, trazer mais pessoal qualificado e apresentar novos modelos de gestão. Para alguns deles, o capital privado pode ser importante. Para outros, é importante capacitar os estados, prefeituras e o governo federal poder atuar nessa gestão. Música